Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo-resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Instagram que têm conversado comigo já há um bom tempo e que me enviaram um vídeo aqui do pastor José Carlos, pastor José Carlos, presidente da Assembleia de Deus lá da Paraíba. Ele que sempre aparece, um pastor magrinho, gente boa e que senta o cajado na galera. E nessa vez ele falou um negócio lá que me chamou muita atenção que acredito que também seja a sua dúvida. Quem é que pode dar a bênção apostólica na igreja? Você sabe? Quem é que pode dar a bênção apostólica na igreja? Sim ou não? Conhece ou esse mistério ou não conhece? Deixa aí o seu comentário. Quem é que pode dar a bênção apostólica na igreja? E os nossos irmãos enviaram aqui o vídeo. Foram mais de cinco irmãos. E me perguntaram. E aí, pastor, está certo ou está errado? Porque o nosso pastor, ele dá uma instrução local da forma que ele aprendeu e que parece que está um pouco fora da Bíblia. Vamos para mais esse bom bate-papo? Confere aí comigo. Olha, os nossos irmãos presbíteros, eles não são autorizados a impetrar a bênção apostólica. Eu estou explicando isso que eu nasci nessa igreja. Eu fui auxiliar do trabalho. Depois de um bom tempo, diácono. Depois de outro bom tempo, presbítero. Eu nunca impetrei a bênção apostólica. E os irmãos não façam isso. Nem casamento pode celebrar. E nem batismo em água pode celebrar. Não, mas eu estou autorizando. Epa, nós temos uma liderança maior. Porque tem irmão, não, você agora é presbítero, Lítero, você pode ir. Não, senhor. Eu não sou ministro. Isso aqui é função exclusiva do ministro, do evangelista e do pastor. Estou explicando para os irmãos, não fazerem por aí diferente. Não, meu filho, pode dar a bênção. Quem está mandando o senhor, não, senhor. Você está errado, está autorizando o irmão a fazer uma coisa que não é para ele fazer. Ele não tem autorização para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico preocupado quando algumas lideranças elas querem impor o seu autoritarismo dizendo que pode, que não pode e não abrem a Bíblia para dizer assim. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia afirma isso aqui. A Bíblia nos orienta. A Bíblia nos ensina. A Bíblia, na sua praticidade, nos leva a fazer tal ação. Eu fico muito constrangido quando eles dizem assim. Não, porque desde a época que eu era auxiliar de trabalho. Aí eu pergunto. Você encontra auxiliar de trabalho na Bíblia? Bíblicamente falando, vamos conversar um pouquinho. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, escrito está. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A ordem da igreja, imperativa na igreja, é pregar o Evangelho. Agora, por que no final de uma carta você encontra a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade? Amém. Paulo falando aos Efésios. Lá em Filipenses, Paulo vai terminar a carta dizendo assim, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Ele escrevendo aos Colossenses, terminou assim, no capítulo 4, Saudação da minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Paulo vai terminar as suas cartas assim, aí você tem, por exemplo, Hebreus, o finalzinho da carta, a graça seja com todos vós. Amém. Tiago, apóstolo Tiago, e saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Não tem essa despedida como de Paulo na sua carta. Pedro, Na sua primeira carta, o final dela vai dizer, Saudai-vos uns aos outros, com ósculos de amor. Pai seja com todo vós, que estáis em Cristo Jesus. Amém. Na segunda carta, Pedro vai escrever, Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Não necessariamente, Pedro, que além de apóstolo também, quer ser chamado de presbítero, porque servia a palavra para o pessoal, ele não tem esse tipo de problema. Não é verdade? primeira de João, capítulo de número 5, versículo de número 21, que é o último versículo dessa primeira carta de João. Filhinhos, guardais dos ídolos, amém. Na segunda, ele diz, Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita, amém. Na terceira, a carta diz, Pai, seja contigo. Os amigos de saúda, saúda os amigos pelos seus nomes. Você não vê que é igual, ah, quem pode batizar, ah, não pode fazer casamento. Gente, o diácono naquela época foi levantado para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, para servir a mesa, para cuidar da questão dos órfãos e das viúvas, na questão dos mantimentos, do que nós chamamos hoje de obra social, e tinha diácono que pregava. Lembra lá do Eunuco de Candace que estava em viagem e que o Felipe chega próximo dele, Felipe era apóstolo, Felipe era presbítero, Felipe era diácono, Felipe era evangelista, o que era Felipe? Vou deixar você, deixar a referência bíblica aí, pensar junto comigo. E ele não batizou? Não era um batistério, não era uma cachoeira, não era, tinha água, então vamos batizar. A gente fica criando discussões bobas, não porque, e às vezes a gente faz coisa que está fora da Bíblia e ainda diz assim, não porque não podemos fazer, não podemos fazer o que, irmão? No imperativo bíblico, a ordem da igreja é pregar, ensinar, batizar, e a Bíblia não está dizendo aqui, isso você está discutindo a questão da bênção apostólica, agora imagina o batismo, a ordem é para todos, todo crente deve ser um pregoeiro, todo crente deve ser um discipulador, todo aquele que ama Jesus deve ser alguém que se esmera em cumprir a ordem bíblica, não está ali que pastor que batiza, somente pastor que prega, somente evangelista, a gente fica criando discussões, criando fantasma na cabeça do povo que a Bíblia não te dá, aí você fica nessa, aí quando você olha para o primeiro passo da igreja, o presbítero era alguém de autoridade, era o pastor da igreja de fato, o pastor só administrava, mas o presbítero orava, era o ensinador da palavra, nós que tiramos a autoridade do presbítero com o decorrer do tempo, dá uma olhadinha na história da igreja, dá uma olhadinha nas cartas direitinho e veja se não era um privilégio ser um presbítero, aí os camaradas querem diminuir o cargo como se aquilo ali não fosse nada, então para que que ordena? O cara não pode fazer nada, é complicado irmão, cada dia é mais complicado, por quê? Porque nós falamos dentro dos nossos taxismos, falamos dentro das nossas prerrogativas e esquecemos de falar de forma bíblica, deixa aí o seu comentário, deixa sua referência bíblica sobre essa questão ou outras questões para a gente poder fazer outros vídeos aqui comentando o que pode e o que não pode na igreja, tá bom? Muito obrigado aos meus amigos e irmãos que têm conversado comigo, orado por mim, orado pela minha família, Deus nos abençoe muitíssimo, daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com, você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.